Olá Chiquinho do Santos meu querido Parabéns Chiquinho de aniversário de Chiquinho Parabéns meu querido Parabéns Chiquinho Deus te abençoe Parabéns Bonzão Deus te abençoe Parabéns Chiquinho Agora foi pra isso Chiquinho do Santos Dá tempo ainda Dá tempo que ele tá tão santo aqui Por Coupinha Sinto o indelírio, longe da inspiração Acorde esvozicado E o aquele amor eu sei, sem querer Eleva o infinito da paz Sinto o indelírio, no ar a plantar Eu já nem sei o que sou A mente se unha, a calma reflete amor A mente se unha, a calma reflete amor Os braços da inspiração A vida transformei, escravo pra quem? E o salva que criei, tão divino que foi Agora sei quem sou E o salva que criei